Neste domingo, a APAI de Januária estará em festa. A Associação de Pais e Amigos dos Alunos dos Excepcionais completa 15 anos de atuação na cidade. Para celebrar a data, os alunos atendidos esperam receber a visita de toda a população do Educandário. Vai ter uma grande comemoração dos 15 anos da nossa instituição, a APAI. Vai ter uma grande missa aqui. E depois vai ter sorteio, né, de muitos clientes. E vai ter depois vários artistas cantando aqui, animando essa festa. E quer convidar todo o coração januarense, vizinha, para vir assistir essa festa, que é acumular 15 anos da instituição. Eu gostaria de convidar a Januária para vir nesse evento, para domingo, que a APAI faz 15 anos. e vai ter sorteios, música, banda, assim, refrigerantes. Eu vou convidar a festa a APAI. Que dia que é? Dia, dia, domingo. O aniversário da APAI começa com missa, às 10 horas da manhã, e logo após, uma ação entre amigos, com sorteio de prêmios. Vários artistas da terra vão colaborar, vão se apresentar. Banda GRN, Zé Luiz e Banda, Dênis e Donizete, Amilson Santos, Forró Malícia, Gustavinho do Acordeon, Jorge e Fernando. Amilson Santos, Forró Malícia,